Pediram pra mim, né? E a gente faz, né gente? Faz quem quer e acontece pra quem tem fé, tá? Não é todo mundo que tem essa mão, não. Tem que ter mão boa pra isso. Pra separar um casal, essa é velha, tá? O pai William já viu fazer. Nós temos vários livros, tá? De simpatia. Está saindo mais dois livros aí, não é verdade, pai? Isso mesmo. Pela Editora Alprint, tá? E pela Editora Fontenelle. Está saindo mais dois livros. Nós temos vários livros. Como é que você faz pra comprar esses livros, pai Lê? No site que é www.williamgirassol.com.br Só tem livro lá, pai Lê? Tem livro, tem artigos religiosos, tem artigos pra decoração. Tem de tudo. E pra todo tipo de religião, né? E embalagem estreta, né? Você pode comprar. A gente tem a loja online, tá? Que é 24 horas. Você pode comprar no domingo, no sábado, não fecha pra nada de madrugada. Essa é a vantagem, tá? Às vezes atrasa um pouquinho por causa do correio. Porque muita gente tá... Às vezes atrasou, que não sei o que. Porque tem gente que acha que é mágica. Não é. A gente depende dos meios de transporte, do correio e tal. Mas a gente manda certinho pra todo o Brasil. Gente, vamos lá. Você precisa de um vidro de conserva com tampa, tá? Mostrado. Bem mostrado pra você não ficar perguntando pra mim depois aí no comentário. No comentário, o que você comenta? Diga... Oi, pai, Elisa. Chega na te dão. Tá? Comente. Dê like. Compartilhe. Se inscreva. A gente fica muito feliz. Tá chegando a 400 mil inscritos. O que tá aí não é comprado, não. O que tá aí é gente que gosta da gente, tá, gente? Ó, um vidro de conserva, uma vela preta, tá? Uma caixa de fósforo, tá? Um pó de separação. Tem no meu site também, tem nas lojas de artigos religiosos de todo o Brasil, tá? E folhas de repolho. Tem que ser de repolho. Por quê, pai William? E a foto, né, do casal. Tá? Aqui eu tô fazendo de verdade, tá, gente? Tô fazendo pra alguém, tá? Então, preste bem atenção no que o pai William tá ensinando. Tudo é com fé. Claro, tem gente que faz. E eu vejo testemunho de gente que faz e acontece. Tem gente que faz. Demora um pouco mais. Às vezes demora. Porque às vezes quando você nem pensa, já aconteceu. Aí a pessoa nunca olha pra trás. Às vezes aquela ansiosidade do momento, ela quer que seja mágica. Mas nós não trabalhamos com si. Nós trabalhamos com espiritualidade. Nós trabalhamos com guias, nós trabalhamos com orixá, tá entendendo? Então, tudo é uma energia. Então, essa energia pra funcionar, tem que ter fé. Porque tem muita gente, né, pai William? Que só procura quando a água bate na bunda, né? É, isso é verdade. Aí procura Raimunda, tá entendendo? A fé, ela já nasce com a gente. Desde pequeno, a gente já tem essa fé. Pai William, quando é que o senhor começou... Quando eu me dei por jeito, eu já acreditava, já tinha fé. Porque eu nasci numa família católica que vivia lá e depois foi pra Umbanda, tá entendendo? Então, aquela Umbanda do passado branca, do pano branco, era tudo muito lindo, muito maravilhoso, tá entendendo? E hoje continua do mesmo jeito, né? Hoje, mas a gente trabalha também no templo de geração, um dos maiores do Brasil, tá? O que tem mais e mais, se eu bato no peito, tá? E tem três templos. Tem o Palácio da Uxu, que tá sendo construído. O Templo de Kimbanda, que você pode assistir aí no canal do Templo de Giração e se inscrever também. E o Templo do Subterrâneo. São três templos grandes. Uma coisa que eu quero falar, eu vejo falar muito em tolerância religiosa, gente. E tem, tem, claro que tem. Tem tolerância, tem preconceito, tem tudo. Mas eu nunca sofri. Não, Pai Ura, não. Porque a gente tem um respeito. A gente tem hora pra começar, às sete e meia. E tem hora, né, pra terminar. Tem começo, meio e fim. O que eu vejo aí, é muita gente, às vezes, tem uma intolerância religiosa, dá muito problema. Claro que tem vizinho chato. Às vezes quer forçar a barra, fala que é demônio, que é diabo. Tem sim, tem muita gente purgueta aí, né? Safada, preconceituosa, que não entende a religião dos outros. Mas eu nunca, graças aos meus guias orixás, eu sofri. Vem até a pastora aqui, parabeniza o Templo. É tudo limpinho, tudo higiênico. É tudo bem organizado. Eu gosto das coisas bem organizadas. Como eu disse, tem começo, meio e fim, tá? Tem lugar que, às vezes, sofre intolerância. Por quê? Eles querem começar uma gíria. Dez horas da noite, querem ir até cinco horas, seis horas da manhã, sete horas da manhã. E não entende que tem vizinho que trabalha quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, né, parê? Seis horas da manhã. Da mesma forma, a gente não ia gostar se um crente botasse assim, das dez até cinco horas da manhã, no maior volume. Como não gosta de quem coloca funk, ou coloca isso, ou coloca aquilo, alto. Todo barulho é incomodativo. Então, a gente também tem que ter senso, né, gente? Aí, depois, vai lá o povo, reclama e fica bravo, fica revoltado da pessoa dizer intolerância religiosa. Não, eu acho que isso aí já não é intolerância religiosa. É falta de senso também, de entender que tem gente que levanta quatro horas, cinco horas, seis horas da manhã, que precisa dormir, que precisa trabalhar, que tem conta pra pagar. Então, a gente também tem que ter senso. Eu, aqui no tempo, eu tenho começo, tá, meio e fim. Do mesmo padrão das igrejas evangélicas que tem o horário pra começar, nós temos. E dá tempo de fazer tudo, dá tempo de girar, dá tempo de cantar, dá tempo de fazer magia, dá tempo pra tudo, tá? Então, a gente... Aí você diz, é, mas o meu terreiro é no meio. Gente, então aluga uma chácara lá no meio do mato, lá no lugar que não vai incomodar ninguém. Porque hoje, até é chato, se você mora... A gente, eu falo por mim mesmo, eu já morei perto da igreja evangélica, porque eles gritam, 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 gritam. Mas quando é tipo assim, mas eles não excedem o horário, tá, por lei. Tá, que o barulho incomoda em qualquer horário, tá? Barulho direto, né, Pai Lê? Sim. Barulho em qualquer horário. Mas então, se levasse pro lei até aquele horário, mas às vezes, se passa daquele horário e grita e berra, é chato. Aí outra coisa, é legal comentar também, a questão da intolerância religiosa, ela não é somente pra religião afro-brasileira. Ela também é pros evangélicos, também é pro católico. Ela é pra todo mundo. Se você tá falando mal do pastor, ou tá lá incomodando o pastor, você também tá sendo intolerante à religião deles. Então, um respeito ao outro, Pai Lê, prega o respeito, um respeito ao outro, tá? Tem, Pai Lê, tem. Tem, tem, tem sim, tá? Tem, tem muita coisa aí, tem. Tem gente que provoca, tem gente que... Mas também, eu acho que se for uma coisa com senso, ninguém incomoda, tá? É, essa questão do horário da mesma maneira que às vezes tem igrejas evangélicas que incomodam também, e tem também... Que nem um caso que aconteceu, né, né, Pai Lê? O fulano saiu de carro, né, botou a guitarra, as galinhas, botou as velas, botou tudo ali, tá? E saiu pra fazer macumba. Aí a polícia parou, né, pediu a carteira, tá? A carteira vencida. Pediu o IPVA, IPVA vencido, tá? É, pediu licenciamento, licenciamento atrasado. O que que a polícia vai fazer? Ela vai guinchar o carro, vai guinchar o meu, o seu... Fazendo o serviço dele, né? Fazendo o serviço dele, ela tá trabalhando. Ela vai fazer, no geral, o serviço de prestar serviço naquilo que ela trabalha. Então, pode ser pra qualquer um. Aí o que que aconteceu, não foi, Lê? Sim. Pai Lê. Aí foram lá, né, daí a polícia não ia levar as galinhas que estavam amarradas lá atrás. Ela respeitou, então, na hora que a polícia foi tirar os algodás, galinhas, tal, ali, porque ela ia levar o carro. Pediu pra eles tirarem. Eles tiraram foto, né? Aí falaram que era o quê? Intolerância religiosa. Mas não falaram pra ninguém que a carteira tava vencida, que o IPVA tava atrasado, que o licenciamento tava atrasado. Não é, Pai Lê? Sim. Então, a gente tem que entrar na realidade do suato. Então, se vai, tá tudo certinho, documento, IPVA certinho, tudo, você pode andar, ninguém vai pegar nada seu, não. Porque eu já fui em cemitério, quando a polícia tava lá, não fez nada. Eles respeitam. Se você tá ali, tá entendendo? Vestido de pai de santo, eles tão vendo que você tá trabalhando, não tá incomodando ninguém, não tá sujando nada. Eles vão te respeitar. Agora, primeiro tem que se dar o quê, Pai Lê? O respeito. Pra poder ter o quê? O respeito. Pra ser respeitado. Se não tem respeito, aí as pessoas... Só conta a versão delas. Mas não conta a versão geral. É isso que acontece. E vice-versa. Tá? Pai Willian não tá dizendo que não tem. Tem sim. Tem. Mas tem gente que gosta de provocar. Então, vamos mudar. Tá entendendo? E ter bom senso. Se tiver bom senso, as pessoas vão te respeitar. E você vai ser respeitado. Vamos pra simpatia. Pegou o repolho? Pegou as duas fotos do casaco que você quer separar? Tá? Você vai colocar aqui, ó. Embrulha no repolho, tá? Aqui é de verdade mesmo que eu tô fazendo. E vai colocando as folhas de repolho. Gente, repolho, quando apodrece, mais fede mais do que bosta. Tem que ficar perto. É. Repolho é insuportável. Não tem o que fede mais, tá? Aí você vai colocando, tá? A foto no meio dos repolhos vai enchendo aqui, né, pai? Aqui eu tô fazendo, eu vou botar tudo. Eu tô com raiva. Tá? Então, às vezes, a gente sabe um pouco da simpatia pra entrar num assunto, mas é muito importante esses assuntos, gente. É muito importante. Pai, William, por que você ensina a simpatia? É, é, é. É, pra separar a casa, faz quem quiser, gente. Se a gente coloca uma coisa pra saúde pra outra coisa, ninguém dá like, ninguém compartilha, tá entendendo? Então, essa aqui é porreta. E é outra coisa que é legal abordar esses assuntos aqui no vídeo, grande simpatia, que às vezes as pessoas, se a gente colocar só sobre o assunto, a pessoa às vezes nem dá muita atenção. E quem precisa ouvir, às vezes, já tá aqui, na simpatia, e ouve isso. Porque isso acontece com muita gente, e às vezes a pessoa mesmo que tá fazendo isso, porque tem pessoas que gostam de provocar as outras, e às vezes tá fazendo isso, e ouve a palavra do pai, William, e passa a não fazer mais isso. Não, muita gente me agradece, mas eu não tô falando que não tem. Tem sim. Tem preconceito contra gay, tem preconceito contra preto, que eu não chamo lei que é preto, tá entendendo? É, tem preconceito, é, conta, conta religião, tem bastante, tem muito preconceito, mas eu acho o seguinte, se dá o respeito, as pessoas respeitam a gente também, tá? E se não respeitar, tem lei pra isso, tem lei. Agora também, não tem bom senso, né, querer tocar a noite inteira, até de manhã e bebe, enche de cachaça e vai pra rua e faz um barulhão, a gente tem que lembrar que tem vizinho que trabalha, tem vizinho que tem que trazer o sustento pra casa, e de vice-versa, as igrejas também, o pessoal que não tem senso, que quer orar, gritar a noite inteira, também tá errado, a gente tem que ter senso, eu tô falando no geral. Tá, aí eu botei o repolho e as fotos, né, pai, aí eu boto o quê? O pó de separação, tá? Tem no meu site, tem na loja. O que é que você vai fechar? Não vai botar água, não vai botar nada. Já botou as fotos, os nomes? Pode ser só os nomes? Pode. Pode ser só as fotos? Pode. Você vai fechar esse vidro, bem fechado. O que é que você vai fazer agora? Você vai firmar uma vela, tá? Pro Exu da sua devoção. Seu Tranca Rua, seu Tiriri, Sete Facadas, Exu Mangueira, Exu Caveira, João Caveira, Maria Mulambo, Sete Saia. O Exu que você tiver devoção, mas eu não sou da religião pra Santo Antônio, filho. A simbologia da Umbanda, né, pra católica, é o Santo Antônio. Aí você acende, deixa até queimar essa vela, bota no chão, tá, gente? Bota no cantinho, no chão, de preferência na rua, no roncó, ou num lugar que ninguém vai mexer. Depois de queimar, você guarda num lugar que ninguém vai mexer, de vez em quando dá uma sacudida, né, falei? E deixa acontecer, porque esse repolho vai apodrecer, isso vai virar uma desgraça, vai virar uma anarquia, vai virar uma bagunça, vai virar uma confusão, você vai ouvir muitas histórias aí, muita gente contando histórias, porque essa aqui eu já fiz e deu certo. É uma simpatia infalível para separação, tem que colocar assim, falei? Infalível, tá, gente? Se eu quiser levar pro cemitério, pode levar? Pode até enterrar numa cova, tá? Mas é bom saber onde tá, porque depois, se um dia você precisar tirar, você tira, tá entendendo? Mas se você tá separando, não é precisar. Mas tem gente que se arrepende, então eu acho, sempre assim, fazer um trabalho, mas saber o fio da minha área do trabalho também, porque todo mundo tem direito, às vezes para de gostar, eu já fiz coisas que a pessoa parou de gostar, tá entendendo? Mas aqui é um trabalho pra separar, como diz o pai, quem pode, pode, quem não pode, amarra o bote, se vai fazer, tem que pensar 50 vezes, pra fazer, pra não fazer, bagunça, né? Pra poder ficar com a própria cabeça bagunçada. Porque às vezes faz e acha que não vai acontecer, às vezes faz, mas tô fazendo por fazer e deixa, e aí acontece e aí depois você vai fazer o quê? E tem muita gente que ela quer resposta assim, ela quer resposta já, às vezes o casal lá tá se matando e tá botando foto linda no Facebook, aí rindo, aí ela fica, não acontece nada, porque eles tão lindos, olha lá, eles tão lá, às vezes tão lá no clube e é lá mesmo que a desgraça vai começar, às vezes tão rindo, mas por trás o pau tá atorando, tá entendendo? No dia a dia você não sabe da vida deles, vira um inferno, tá gente? Tá bom? Um axé, muita macumba no rabo dos outros, dê like, compartilhe, se inscreva, tá? E compre os meus livros, um abraço e muito axé! Um axé, muita macumba no rabo dos outros, dê like, compartilhe, se inscreva, tá